Eu já caí, eu já fui atropelado, eu já caí no trânsito, esse foi um vacilo meu. Por exemplo, hoje eu estava vindo para cá e estava olhando, eu fiz uma manutenção na moto, fui olhar, quando eu vi o cara da frente tinha freado, se eu não tivesse puxado o freio legal, podia ser que eu tivesse batido. A questão da queda é um segundo, você não pode vacilar e você tem que estar ligado. Imagina a sua vida cristã com você dirigindo uma moto, você não pode vacilar a segunda nenhum, por quê? Porque tudo, abriu brecha, exatamente, tudo colabora para você cair, gente, a moto, se você soltar ela cai. E a vida da gente é assim também. A vida cristã na nossa caminhada, se você vacila, se você não ganha base, você não fica em pé. A bíblia até alerta, né, aquele que estão de pé, tome cuidado para que o outro caia. E já que a gente entrou nessa questão bíblica, como é que o Esquadrão de Cristo tem agido no meio dos motociclistas aqui de Brasília? Nós temos uma estratégia. Primeiro, nós mostramos o nosso Jesus, a nossa vida, o nosso Cristo, o caráter de Jesus que é nosso, dentro da nossa vida. Então, o maior instrumento de evangelismo do Esquadrão de Cristo é o motociclista, somos nós. Quantos motociclistas hoje compõem? Somos 60, entre 60 e 70 pessoas. Esquadrão de Cristo. Esquadrão de Cristo. Toda terça-feira, no Terraço Shopping, muitos motociclistas, você vai lá, você vai ver mil motocicletas lá. É, que legal. Vamos aproveitar e vamos chamar a matéria que o Rafa fez aí para nós. Vamos lá? Vamos lá. Galera de Novo e Jovem, hoje a gente está aqui para conferir o culto do Esquadrão de Cristo, que é dirigido pelo nosso colega, o Pastor André. Benção pra caramba, a gente veio ver como é que é aí. E a gente vai conferir lá daqui a pouco como é que é o culto deles. Cara, qual que é o seu nome? Meu nome é Geraldo. Geraldo, qual que é essa? Que moto é essa aqui? Fala para o pessoal que está lá em casa que moto é essa. Essa moto é uma Shadow VT600 da Honda. Galera, dá uma olhada nessa moto aqui. Filma aqui, Isaac. Show de bola. Robinho, chega aí. Vem pra cá. Cara, que moto é essa aqui? Fala pra gente. Essa é uma XT660R, é um lançamento da Yamaha. Ela foi lançada entre 2004 e 2005. É uma moto com sistema de gestão eletrônica. Ela é on-off-road, ela serve tanto para terra quanto para asfalto. Sendo que na Europa tem uma versão especial dela, que é a Xtreme. A X é uma versão motarde. Aqui no Brasil, algumas pessoas fazem uma transformação, colocam rodas esportivas e transformam a moto nessa versão motarde. Como é que você ficou sabendo do grupo aqui, do Esquadrão de Cristo? Eu sempre participo dos cultos. Eu encontro nas terças-feiras lá no Terraço. A gente está sempre junto. Como você ficou sabendo do Esquadrão? O Esquadrão de Cristo a gente já conhece há um tempo já, dos eventos. E esse culto veio através dos panfletos distribuídos lá no Terraço Shopping. Para fazer parte do Esquadrão de Cristo, tem algum pré-requisito? Tem alguma acepção de pessoas ou de moto para fazer parte aqui do grupo? Eu não sei. Eu sou sempre convidado para os cultos e venho sempre. São todos meus amigos. Não precisa ser só motociclista. Basta que ele goste de andar com a gente e venha conhecer que é muito bom. Precisa ter moto potente para fazer parte? Eu acho que não. Zé Geléia, que banquete esse culto aqui. Cara, como evangelismo isso aqui está funcionando. Levando a palavra de Deus. Como é que é? Amém. É fogo no chorar, né? O Espírito de Deus quando vem... E todo mundo acha que eu sou geléia por causa do peso, mas não é por causa que eu me derreto à toa diante da presença do Senhor. Gente, a partir do momento que a gente se levanta para falar a palavra de Deus, para ser um evangelista vivendo a palavra do Senhor, o Espírito de Deus faz. O Senhor abre portas. E as pessoas estão sedentas pela presença do Senhor na sua vida. É praticamente uma família mesmo, irmãos. Depois que eu entrei nesse dia, nunca mais saí. Muito bom mesmo. E só tem recebido o bênção, graças a Deus. Galera, esse aqui é o Esquadrão de Cristo. E o nosso desejo é que vá todo mundo para o céu. Pois é, e você que acabou de conferir essa matéria maneiríssima com o Esquadrão de Cristo e quer receber uma camisa maneira deles, manda aqui. Essa camisa aqui, bonita, opa, legal, maneira, da hora, e o Esquadrão de Cristo quer desfilar por aí pela cidade com essa camisa fera, é só você mandar o e-mail para programa.inovejovem.com que está aparecendo agora aqui embaixo no seu vídeo e responder a pergunta, qual o programa de televisão que traz inovação para a sua vida? E no dia 21 de julho a gente vai estar realizando o sorteio. Fica ligado que você pode ser o sorteado, beleza? Aquele abração. Fique com Deus. Você acabou de acompanhar aí a matéria com o Rafa Fernandes, ele que mandou bem aí, né, na matéria que você continua abençoando imensamente aí nas matérias dele. Cadu, e você já caiu também de moto, cara? Eu caí uma vez, mas eu estava com a moto de pista, né, andando na chácara da amiga minha e tinha chovido e o piso era aquele barro, né, então a moto estava muito deslizando, acabou que eu escorreguei e caí mais, depois que eu me converti, não caí mais. Ó, amém, depois que eu me converti, acabou, irmão, só bem, só bem, de pé, firme. Mas voltando aqui ao Esquadrão de Cristo, do trabalho que vocês têm feito, aí como é que vocês apresentam a vida de vocês? Então tá, é isso, a gente, primeiramente, o Esquadrão de Cristo, o instrumento somos nós mesmos, então o nosso sorriso, o nosso caráter, o nosso abraço, nós usamos muito isso aí, de abraçar os irmãos, de orar por eles, de ungir as motos, e a gente unge os capacetes dos irmãos durante todo mês, já está entrando no calendário, se abre o jornalzinho da Cidade de Mó, tem lá, última quinta-feira do mês, Motocultos, Esquadrão de Cristo. Motocultos, e onde acontece o culto? Na igreja de Nova Vida do Guará. Vocês são da Nova Vida do Guará. Somos. Então, 38, que é 38, era especial 1, atrás do Colégio Regacionista. Então, 19h30, vamos estar lá, está no nosso site, tem informação. Qual é o site de vocês? www.esquadrãodecristo.com.br .br, maravilha. E aí, nesse culto, temos louvão, louvão bem rock'n'roll mesmo, então o pessoal vai para lá, é uma alegria, assim, não é só motociclista, jovem que quiser ir lá, tem uma palavra contextualizada. Ah, legal. Você teve falado desse negócio do rock'n'roll, para ser motociclista tem que gostar do rock? Ou não? Eu posso ser um sertanejo e ser um motociclista? Pode, com certeza você pode, mas assim, nos encontros que rola é rock'n'roll. É uma, assim, é uma batida mais do motociclismo. É, por aí. O que eu falo, pessoal, a gente ouve Born to be Wild, mas nós nascemos para ser salvos, então nós somos Born to be Saved. Então, é por aí, a gente gosta e é o nosso estilo de vida. Legal. Careca, para entrar no grupo dos motociclistas, parece que tem um batismo? Como é que é isso? Ou não tem batismo? Bom, existe sim uma seleção, vou falar do esquadrão e comentar a respeito de outros grupos. Em relação ao esquadrão de Cristo, hoje necessariamente é preciso ser cristão, porque o ministério é de Cristo. Então, nós estamos aqui para servir e honrar o nome do nosso Senhor junto ao motociclismo. Amém. E a questão dos outros grupos, que são grupos também de irmãos, não necessariamente todos cristãos, mas são irmãos. Eles têm toda uma filosofia de acesso, toda uma doutrina em relação ao comprometimento. E cada grupo de motociclistas hoje, eles têm o seu método de ingresso. Então, para você hoje fazer parte de um grupo de motociclistas, você não simplesmente chega e se oferece. É preciso convite, é preciso rodar junto, é preciso estar junto, é preciso somar e ter esse espírito de irmandade. Porque o motociclismo é isso, é ser irmão. Como é que esse alcance...